Em 2022, Atlético e Palmeiras se enfrentaram quatro vezes, né? Duas pela Libertadores, duas pelo Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, uma vitória do Atlético, gol do Alex Santana, um empate, o 2x2, né? Que acabou sendo uma vitória pro Atlético, porque foi o jogo que nos colocou na final. Um jogo muito legal, histórico, assim, pro torcedor do Atlético. E os dois jogos do Campeonato Brasileiro, a vitória do Atlético no Allianz Parque que até há pouco tempo era a última vitória de um time visitante contra o Palmeiras na sua casa e o jogo do segundo turno que foi, talvez, o último jogo antes da final da Libertadores onde o Atlético até sai ganhando o golaço do Matheus Lippe, o Atlético totalmente com o time em reserva joga muito bem esse jogo, mas acaba tomando a virada do Campeão Brasileiro Palmeiras e o Hendrik entra, faz gol, enfim. Mas esses jogos tiveram um contexto muito parecido, pelo menos no início deles, né? que depois as necessidades dos jogos obrigaram cada jogo a ir pra um caminho diferente. Que foi um Palmeiras atacando, um Palmeiras dando a bola, um Palmeiras dominando o jogo e um Atlético se defendendo. Um Atlético tentando jogar de maneira reativa, um Atlético tentando jogar a partir do erro do Palmeiras. Deu certo em três ocasiões pro Atlético. Deu certo em dois campeonatos distintos pro Atlético. Só que esse Atlético-Palmeiras, de domingo do Campeonato Brasileiro, a gente não tem a garantia que vai dar certo como deu pro Atlético na temporada passada. Mas a gente tem a garantia que vai ser diferente. Assim como a maioria dos clubes do futebol brasileiro, mas a gente tá falando de um grande adversário que acaba sendo o Palmeiras, eles vão encontrar um Atlético quase que irreconhecível. Um Atlético que não fica mais trancado na defesa, um Atlético que não se contenta em poucos ataques durante a partida, e um Atlético que busca agredir, um Atlético que busca atacar espaço, um Atlético que busca encontrar o gol adversário. E talvez possa ser um grande mérito contra essa equipe do Palmeiras. Essa surpresa, essa nova postura, essa nova maneira de encarar o Palmeiras, que vem oscilando. É bem importante lembrar que os últimos dois jogos do Palmeiras, que é sempre um time muito dominante, que vence muitos jogos, no Campeonato Brasileiro foram duas derrotas. Perdeu pro Bahia fora de casa, e perdeu pro Botafogo num confronto direto pela liderança em casa. Então, assim, é um Atlético que dá pra dizer que vive o seu melhor momento na temporada, pelo menos em questão de desempenho e em questão de confiança. Internamente, todo mundo muito confiante, todo mundo acreditando muito no processo. E um Palmeiras que precisa ser muito respeitado, mas um Palmeiras de instabilidade. Então, assim, esse jogo de domingo vai ser muito interessante. Muito importante pro Palmeiras, pra começar a voltar, pensar em alcançar o Botafogo, já que o Botafogo perde seu técnico, hoje é o líder do campeonato, e o Palmeiras tem esse objetivo. Mas um jogo muito importante, principalmente pro Atlético. O Atlético ganhando do Palmeiras, o Atlético vai pra 22 pontos, o Atlético invade a posição ali dos primeiros colocados do campeonato, e o Atlético, ele começa a olhar o Campeonato Brasileiro de forma diferente. Um Campeonato Brasileiro onde o Atlético já errou muito, e um Campeonato Brasileiro que reconhece o novo Atlético da melhor maneira possível. Que é um Atlético agressivo, que é um Atlético competitivo, que é um Atlético ofensivo, que é um Atlético que pressiona bem, um Atlético que, se a gente falasse dessas características há tanto tempo atrás, o pessoal falaria que a gente estaria maluco. Mas um Atlético que conseguiu mudar, porque existia uma necessidade muito grande de mudar, em muito pouco tempo. Lembrando que Atlético-Palmeiras vai ser um jogo que vai estar na KTO, QR Code na tela, lembra de usar o código 3 pontos pra você ganhar 20% de bônus, aí você pode fazer sua aposta. Empate ou Atlético, você vai ter sua UED lá. Palmeiras devolve, aí você aposta no Atlético, se dá Palmeiras o dinheiro volta a ser seu. Enfim, tem várias e várias apostas, gols. Ah, vai ter gol do Vitor Roque, vai ter lei do ex com o Rony, escanteios, cartões. Lembra sempre de usar o código 3 pontos e vai se divertir. O jogo fica muito mais legal com a KTO. E eu acho o Palmeiras um baita exemplo pro Atlético, tá? Eu acho o Palmeiras um baita exemplo pro Atlético. Uma das coisas mais legais que vai ter nesse Atlético e Palmeiras, que eu acho que nas outras até teve, mas diferente, é a questão do treinador, velho. É a questão do treinador. O confronto Wesley e Abel é um confronto muito mais legal de ser acompanhado que um confronto Turra e Abel, ou um confronto Filipão e Abel. Porque um confronto Turra e Abel, Filipão e Abel, seria um confronto muito previsível. Ataque contra a defesa, Palmeiras usando muito suas armas, e o Palmeiras é um time que ataca muito bem, pelos lados, com Dudu e Arthur, por dentro com Veiga, por dentro com Menino, por dentro com Rony, que, na teoria, é esse centroavante. E o Atlético teria que se virar pra se defender. O Bento nem vai estar jogando, então seria o Leo Link, tendo que fazer uma grande partida. Eu acho que a gente ganha muito mais elementos com o Wesley. Porque, por exemplo, Palmeiras vem sofrendo na saída de bola. Se o Atlético souber marcar pressão com o Canóbio, com o Vitor Roque, com o Christian, com o Kelvin, com o Eric, com o Gumoura, será que a gente não pode conseguir pressionar esse Palmeiras? O Palmeiras não vai ter o Zé Rafael recuperar essa bola e agredir o Palmeiras? Palmeiras que, querendo ou não, vive um momento de instabilidade? É mais um elemento que o jogo ganha. O esquema com três zagueiros vai ser um esquema que vai permitir menos, e vai ter mais cobertura, permitir menos que o Rony corra, que o Arthur corra, que o Dudu corra, vai ter mais cobertura pra que esses caras não fiquem livres e não percorram grandes distâncias. Ou, a partir do momento que eles driblam alguém, alguém já chegue tirando a bola. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado pelos lados. Tanto na hora do Atlético agredir com o Christian Kelvin, que vem sendo duas peças fundamentais. Talvez, dois dos principais responsáveis pelo sucesso desse time do Wesley, que vão atacar, vão construir. Desde que o time passou a jogar com esses alas, só eles deram assistência, quatro no total. Aí você começa a entender também que eles vão ter que olhar pra trás e ver Dudu e Arthur e ter uma responsabilidade muito grande. Vai ser um confronto que ele não vai ser mais Terence contra a Veiga, vai ser Vitor Bueno contra a Veiga. E o Vitor Bueno fazendo um grande campeonato, se duvidar melhor que o Veiga. Um Vitor Bueno criativo, um Vitor Bueno construtor. Então, assim, vai ter Vitor Roque contra Rony, mas pode ser um Vitor Roque contra Hendrick. Então, olha quantos elementos legais esse novo Atlético proporciona. O roteiro dos jogos do Atlético, de antigamente, era um roteiro chato, era um roteiro desgastante, era um roteiro previsível. O jogo, ele ganha mais particularidades, o jogo, ele fica mais gostoso de se ver, mais gostoso de se jogar. E, assim, o Atlético pode até perder o jogo, porque o Palmeiras é um grande time e eu acho que o Palmeiras, inclusive, deveria ser exemplo pro Atlético. Mas o Wesley Carvalho faz esse jogo ser um jogo que a gente vai ter certeza que a gente vai encarar o Palmeiras. Se a gente ficar esperando muito Palmeiras e blá, 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 eu vou ficar muito decepcionado. Porque eu quero essa postura agressiva, eu quero ver essa postura contundente, impositiva do Atlético contra o Corinthians, contra a Alianza, contra o São Paulo, mas contra o Palmeiras, contra o Flamengo. E, assim, repito, é o Palmeiras que vive um momento complicado com seus volantes, é um Palmeiras que vive um momento de algumas derrotas que deixam o clima de mais desconfiança, não é uma crise, mas, mesmo assim, teve protesto essa semana no Palmeiras. Então, assim, eu tô muito curioso, bicho. Eu tô muito, muito, muito curioso pra esse jogo Atlético-Palmeiras, muito animado, muito ansioso, pra entender como o Wesley vai reagir também. E como os jogadores deles vão reagir, o Atlético sempre foi um time que adorou o jogo grande. Não é que ele gostava um pouco, ele adorava jogo grande. E ele não pode mudar esse perfil. E eu tenho certeza que o grupo não vai deixar, que o Wesley não vai deixar, e que a gente vai ver uma grande partida, completamente diferente dos jogos da temporada passada. Mas a gente espera que o Atlético saia como o grande vencedor desse confronto, como saiu em 2022. Tchau, tchau.